Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui um trabalhinho para vocês que eu estava fazendo, eu ia fazer de início, o que eu pensei em fazer? Um jogo de cozinha, eu vi o modelinho, achei muito lindo, lindo, os detalhes, tudo, achei muito lindo, só que na hora que eu fui confeccionar, né, estava fazendo por uma videoaula aí do YouTube, os não bateu, né, a pontuação, os pontos não bateu, a contagem e tal, fiz a primeira vez, não bateu, segunda vez, aí eu peguei, fui ver lá os comentários do vídeo que eu estava assistindo a videoaula e realmente várias pessoas falando a mesma coisa que não tinha batido, não estava batendo, né, a contagem dos pontos. Aí eu não sou daquelas de ficar falando em, né, não fico comentando, ah, não bateu, tem gente que até é mal criado com as professoras quando acontecem essas coisas, eu peguei e simplesmente o que eu fiz? Desmanchei a parte que estava fazendo ali do modelo e eu ia desmanchar tudo, só que aí eu gostei da parte, eu vou mostrar para vocês, eu gostei, aí eu peguei e deixei a parte do meio que eu estava fazendo, aí inventei um tapete, fiz um tapete, gente, eu criei um tapete de vários pontos, é, não sei se tem no YouTube igual, mas eu fiz um tapete usando a base do tapete que não deu certo para mim, tá? Então, o que que aconteceu? Eu, esse tapete eu fiz um só, acabei, eu ia fazer um jogo de cozinha, acabei não fazendo, fiz um só, não tem videoaula, tá, gente? E eu não, eu, sinceramente, eu não pretendo gravar a videoaula dele, não. Eu só vim mostrar para vocês aí, para mostrar para vocês que quando você for fazer uma videoaula, que não bateu os pontos, não fica nervosa, não xinga a professora, simplesmente muda, faz outro modelo. Muitas vezes eu percebo assim, que tem vídeos que as pessoas não conseguem fazer o tapete, não é que não conseguem, as pessoas vão lá, vejam porque acham lindo, igual eu, chamou minha atenção. Eu vi no Facebook, a pessoa publicou e pôs o link do canal e eu fui lá. Achei lindo, as pessoas vão porque acham lindo, aí põe nos comentários que lindo, que isso, que aquilo. Só que tem muita gente que eu tenho certeza que não faz o tapete, então põe ali, ai que lindo, eu vou fazer também com certeza, mas quem vai fazer na prática, gente, tem um probleminha. Eu vi uma outra falou assim, que ela tentou fazer, só que daí ela adaptou os pontos lá, deu certo, mas nem tinha como adaptar, no meu ver não tinha, não sei como que ela fez lá, mas enfim, não fiz o tapete e fiz ali usando a base, que é aliás muito lindo, e fiz uma adaptação e criei um tapetinho aí, tá bom? Então, o que que eu usei? Eu usei esse fio aqui, que é o vermelho, gente, esse vermelho tá muito lindo, ele é da Lumaf. Eu já usei alguns vermelhos da Lumaf, mas não era tão vermelho assim, esse aqui tá muito lindo, 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 olha, ele é bem vermelho. Eu tava fazendo um, isso aí vai ser um outro vídeo que eu vou falar também depois de um outro peça que eu tava fazendo e depois eu conto pra vocês, tá? Ó, então tá aqui. Usei esse cru, esse aqui é o cru da Cadore, o prêmio, olha que lindo, gente, branquinho, branquinho não, bem alvinho, né, que nem se diz. Usei esse aqui só pra fazer uma coisinha só no tapete. Usei esse aqui que é o cabaré, cabaré e esse aqui é o raio de sol, tá? Acho que é o raio de sol, deixa eu ver. Raio de sol. E esse é o gramado, tá? Tudo da Barroca. Então, gente, aqui está o meu trabalho, olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Perfeito, gente, lindo, 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 olha isso. Vou mostrar aqui pra vocês o meu, o que que eu fiz aqui nesse, usando esses squares aqui, tá? Então, vamos lá. Prontinho, gente, voltei aqui pra mostrar o meu tapete pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. O que que eu fiz aqui, gente, ó? Olha aqui, fiz tulipas, tudo em volta, não ficou um tapete oval, ficou um tapete quadrado, retangular. Olha aqui que lindo que ele ficou. Então, eu inventei esse modelinho pra poder usar esses squares aqui que eu tinha feito aí pra fazer a produção do tapetinho. Então, gente, ó, eu fiz até essa parte aqui, né, igualzinho lá, a professora ensina. Essa carreira e essa. Aí, o que é essa carreira aqui, que tem uma argolinha aqui, ó, usei, fiz essa carreira e essa daqui. Aí, eu pensei, porque eu não vou, aí eu desmanchei tudo que eu tava fazendo, que deu errado, né? Aí, o que que, tava quase na finalização da base pra começar quase a fazer o bico do tapete. Aí, o que que eu fiz, gente, ó? Peguei e comecei a fazer o lequinho aqui, ó, aqui, aqui, e aqui, o que que eu fui fazendo? Três pontos altos, né? Daí, aqui, eu fiz aqui, ó, o leque. Fiz aqui. Um ponto alto pegando nesse daqui, um ponto alto numa correntinha, um ponto alto pegando nesse, uma correntinha, um ponto alto pegando... Então, fui fazendo assim, ó, três pontos altos, mas assim, um em cima de cada um, faz uma correntinha e outra aqui em cima. Fiz esse modelo aqui, quando chegou aqui na, na, aqui, eu mudei a cor, a mesma coisa. Aqui também, depois, eu intercalei com o cru, o vermelho. Depois, aqui, eu fiz uma carreira fechada, né? Todinha em volta dele, todinha, só que na, na, dentro do lequinho aqui, que eu coloquei quatro pontos altos aqui dentro desse lequinho aqui. Pra fazer a curva aqui, ó, tá? Pra ficar redondinha assim. Aí, depois, fiz os, os vezinho. Aqui, os vezinho. E fiz o... O... A tulipinha. Depois, fiz uma carreira de ponto fechado, fiz as argolinhas, e fiz aqui o meu bico, que eu tenho já a videoaula desse bico aqui, tá, gente? Tem uma playlist, acho que tem três, eu não sei se é dois ou três bico que eu tenho ali, que eu faço. Então, gente, ficou assim, ó, eu pretendo não fazer a videoaula, tá? Porque já tem na plataforma esses square aqui, né? A professora que fez o tapetinho, ela faz o square primeiro. Então, eu vou deixar o link do square pra vocês que queiram fazer. Achei muito lindo, gente, esses square aqui, ó, aquele quadradinho da vovó, mas bem modificado mesmo, com miolinha maré, mas ficou muito lindo, gente. Eu amei. A aula dela é muito bem explicadinha pra fazer isso aqui. Tudo, gente, ela explica tudo direitinho. O único problema é que o meu bico não bateu com a aula que ela tava fazendo, e de muitas outras que eu vi lá falando também que não bateu. Não sei o que que aconteceu, tá? Mas, tá aqui, ó, o meu tapetinho. Agora, o que que eu queria falar pra vocês a respeito desse tapete, a respeito desse vídeo. Gente, esse vídeo nosso aqui, inclusive, eu quero agradecer a todos os meus 68 mil inscritos do canal. 68 mil e cinquenta e pouco, eu acho que já tá. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão, todos que se inscreveram até agora, os que ainda vão chegar. Sou eternamente grata a todos vocês, tá? Pelo meu canal, tá crescendo. As visualizações ficam um pouco a desejar, né? Não tem muita, não. Joinha também, não. Mas, se você tiver aqui vendo esse vídeo aqui agora, deixa um joinha pra mim, assiste o vídeo até o final. Por quê, gente? Vai valer um pix de trinta e cinco reais nos comentários desse vídeo. Assim que atingir cem visualizações, não, quinhentas visualizações e mais de cem joinha. Aí, eu vou fazer um sorteio, que quem me segue no canal, sabe que cada mil inscritos que eu ganho no canal, eu faço um vídeo aí e lanço aí pra você deixar o seu joinha. E tem as regrinhas, né? E você comenta aí. Comenta aí no vídeo o quê? A respeito do tapete. A respeito do... Você pode colocar ali vários comentários. Ó, gente, até eu, inclusive, eu quero corrigir algo aqui, que sempre eu falo assim, que nesse tipo de vídeo, não vale comentário só assim. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Ou, oi, que lindo. Esse tipo de comentário aí, às vezes você deixa num... Só que nesse tipo de vídeo, eu gosto de ter um comentário, um outro tipo de comentário, pra você fazer parte lá, na hora de fazer o vídeo lá, na hora de o sorteador for sortear lá, né? Que toda vez que completa as regrinhas, eu faço na minha live, né? Que é toda segunda-feira, às 20 horas da noite. Então, eu pego e faço o sorteio pelo sorteador. E se na hora que o sorteador for lá, sortear seu nome, e você só colocou pra mim um bom dia, ou um boa noite, ou um boa tarde, aí a gente pula pra outro. Eu nem falo o seu nome, a gente pega e pula pra outro. Eu falo, ah, fulana de tal ganhou. O que que ela comentou? Ah, bom dia, boa tarde. A gente já pula pra outro. Então, é uma regrinha nesse tipo de vídeo. Nos outros vídeos, não tem problema você dar um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Eu sei que você viu o meu vídeo, só que nesse daqui, eu gostaria que você deixasse um comentário a respeito do tapete que eu fiz, tá bom? E no dia do sorteio, a pessoa tem que tá na live também, que é essa minha regrinha aí, desde que eu comecei a fazer esse sorteio aí. Então, é 35 reais no Pix pra quem ganhar. Se quiser comentar um monte de vezes, comenta. Mandar as famílias comentar, manda também. E vai sortear uma pessoa, tá? Quando a gente completa cada 10 mil inscritos, aí tem um prêmio maior, eu faço mais sorteio, tipo, 5 sorteio, 4 sorteio, faço caneca, aí é diferente. Mas nesse aqui, cada mil inscritos, é esse sorteio que eu faço, tá bom? Então, tá aqui, gente, o meu tapete. Espero que vocês tenham gostado. A medida dele ficou com 70 centímetros de comprimento por 55 de largura. E pesou 471 gramas. Por quanto que eu vou vender esse tapete aqui? Eu vou vender ele, gente, por 45 reais. Tá? É um tapete grandinho, dá pra você pôr na beira da cama, dá pra você pôr na porta do banheiro. Ou quem tem um banheirão grande e não gosta de ficar pôr num monte de tapete, põe lá no banheiro. Vai ficar super chique, tá bom? Então, quem quiser comprar, ele tá à disposição, tá aqui, tá? Eu tenho outros vídeos gravados que era pra tá até na frente desse daqui, mas eu resolvi já gravar esse, que é pra poder, como a gente completou 68 mil inscritos, então, os vídeos que já tá gravado não dava pra mim tá colocando aqui esse, pra fazer o sorteio. Então, como eu tenho esse tapete aqui, né? Aí, eu resolvi fazer pra vocês aí. Então, gente, ó, os square é facinho de fazer, aqui é com tulipa e muito fácil, tá, gente? Quem quiser fazer, se tivesse aí, vamos supor... Não, não vou, não vou fazer a videoaula não, gente. É um tapetinho assim que, tá, é, não, eu só dei a explicação pra vocês e tô usando mais ele também pra fazer aí o vídeo aí, pra poder fazer o sorteio, tá bom? Quem quiser fazer, ó, só dá uma olhadinha, puxa bem a câmera perto assim, ó, faz um... Eu vou colocar ele no chão depois e vou tirar a fotinha. Aí, você printa, né, se quiser fazer igualzinho, aí você vai vendo ali, né, quem tem a facilidade de fazer tapete por foto, é facinho, gente, fazer por foto, tá bom? Então, gente, ó, não esquece, tá bom? Então, beijos pra todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.